A atualidade e uma das questões mais polémicas destes dias tem sido a Crimeia. Muitos têm falado da Crimeia, mas é difícil explicar a situação aos mais desatentos. Vamos então a todos os pormenores elucidar o nosso jovem público. Há um referendo que ninguém sabe se conta, há uma ameaça de guerra no ar e há um nomeado para o Nobel da Paz que não para de mandar tropas para o sítio. Num exclusivo 5 para a meia-noite, vamos agora fazer uma ligação ao Moscovo para falar com o próprio, todo poderoso e recém-divorciado, Vladimir Putin. Peço imensa desculpa, Sr. Putin. Estou a ver que interrompemos o seu treino de judo. Não, não, não. Vá-se tu. Já não é o Partazime e camuflou-se. Queres ver o que aquela gaja levou a vice-viste na mala dela? Ok. Mas vai entrar em guerra com a Ucrânia ou não? Nieto. Então há meio fato ouvido, cerimónia de prémio Nobel, piso. Pois, mas não tem receio que as operações militares da Rússia na Crimeia lhe tirem o Nobel da Paz? Nieto. Sava sueco ouvido, escurte e banhe a quente ouve... Nieto tira prémio. Bem visto. Como é que tem reagido à pressão de todos os líderes da Europa Ocidental e do Presidente dos Estados Unidos? Não é. Teudaman teudave dialogui mar-na-morno, civilizácia. E as neios passiva-te-se para ablim resolutivo e fajusti nas meio entalândia. Atenda, se quiser. Atenda, por favor. Escórdia. À força. Esta meia chata. Ok. Caliente, vaca! De facto, vejo que realmente mantém uma relação civilizada com a sua ex-mulher. Senhora Putin, afinal que argumento apresenta à Rússia para convencer o mundo de que a Crimeia não pertença à Ucrânia. Ai, 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 ai... Buona. Valeu-te mapal no Ukrainski. Ok, mapas. Ata kaka reda Benficov tam e ta Crimeia. Sim, é a Crimeia, essa parte vermelha, que faz parte da Ucrânia. O caralho! Ucrânia está te fartui, Komsky gajabou a Manela Moragets. Desculpa. Como assim? A Crimeia foi feita à imagem e semelhança da Manela Moragets? Da! O que é que isso está aí? Da! Da! Território evukrainski nasce otatrúnfa Manela Moragets. O festival não vai ser me de seteiro, não? Eta, eta deva fotografe, caga dólares, mas cu isto te cara fora e a Manela Moragets... Crimeia. Carta tem exatamente a mesma forma. Stop! Eta pinners. Ok. Mas isso é... Isso é... Esse argumento é... Como é que eu ia dizer? É... Estou à procura da expressão... É estúpido. Esse argumento é estúpido. Completamente estúpido. Ah, Putin fulano. É. Eta Putin fulano. Putin fulano. Ustoirov dix bilion trokov, estote sociolímpico vasco. Estou... Estou... Eta Putin molotov. Molotov. Si. Aproveitou-me dizer-se que ajude todo o povo à Península Ibérica... O quê? Dade frascos estou lá e lá. Se para sobra, sa Rússia. O quê? Nós temos todos agora que vivem para a Rússia. Mas por quê? Cá que Península Ibérica está te fartui como se que nuove rosque caga dólares. Vilas boas. Isso é estúpido. Isso é como é doido estúpido. Ah, Putin fulano. Eta Putin fulano. É estúpido. Borjinov, Borjinov, Borjinov. Sávacurte e banhe a quento. Sim, gosto de água quente. Ota Gazprom. Gazprom. Contacte... Ah, corta gás. Não, não. Não, pronto. Tem toda a razão. Tem toda a razão. O Putin é... Genial. Muito obrigado, Vladimir Putin. E uma enorme salva de palmas para este estranho candidato à Nova Rapaz. E para o nosso enorme...